Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! A turma, hein? O plano do cheirinho infalível! Yulu! Cascão! Fala, Cebolinha! Tome isto! Ai! Ufa! Que susto! É só lama! Gostou? Então toma isto! Ué, Cebolinha! O que deu em você pra ficar jogando lixo em mim? Tem razão! Eu devia lá tentar jogar água, né? Uai! Uai! Socorro! O Cebolinha pirou! Não, Cebolinha! Não borrife água em mim! Ai! Tô até suando! Ótimo! Ótimo! Então tá no ponto! Hã? Não entendo! Primeiro você me suja mais ainda! Depois me faz correr com medo da água! Por quê? Simples! Hã? Pra aumentar ainda mais o seu cheirinho! Hein? Sabe o que é, Cascão? Todo esse tempo a gente queimou a cabeça pra delotar a Mônica! E esquecemos que a gente tem uma alma infalível! O seu cheiro olível! O quê? Não vem não! O meu cheirinho é muito meu! Não vai usá-lo em nenhum plano! Ah! É assim? Então olha! Hã? Como você conseguiu esta foto? Acordando bem cedo e ficando de plantão na sua janela! Não adianta! Tenho muitas cópias! Se você não me ajudar nesse plano, a turma toda vai saber que você faz xixi na... Tá bom! Tá bom! Você sempre consegue! Desta vez não vai ter elo! Agora falta um toquezinho! Por que você tá amarrando os meus braços? É que a Mônica sempre passa por aqui! E o que isso tem a ver? Observe! Oi meninos! Tudo bem? E... Ah! 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 O que é isso Cebolinha? Tá parecendo um ET! Ah! 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 E mesmo assim, tô melhor que você! Sua dentuça baixinha golducha! Ah! 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 O quê? Ah! 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 Ah Cascão! Eu falei pra baixar os dois lados! Você vai ver! Agora eu vou dar uma lição em você também e... Ela desmaiou! Claro! Agora me passa essas cordas! Depois... Oh! Onde estou? Em meu poder! Quer dizer, em nosso, né? Olá, Cascão! Eu complolo você! Lembra da foto? Então vai lá e faça tudo o que eu mandar! Mônica! Vai me deixar ser o dono da lua? Não! Tudo bem, Cascão! Faça exercício! O quê? Exercício! Ginástica! Vamos! Um, dois! Um, dois! Oh! Tá flaco! Mais rápido! Mais rápido! Um, dois! Um, dois! Não vou aguentar! Um, dois! Três, quatro! Um, dois! Quem sabe se eu prender a respiração! Não dá! Tudo bem! Eu concordo! Mais fácil ele parar! Pode falar um pouco, Cascão! Eu ouvi de leito! Você me deixa ser o dono da lua? Sim! Ótimo! Então eu posso ter o seu coelhinho também! Isso nunca! Ah, é? Cascão! Mostre o pé pra ela! Mas, Cebolinha! O pé! É terrível demais! E... Não discuta comigo! Senão eu mostro aquela foto! Ok! Lá vai! Tá bom! Tá bom! O coelhinho é seu! Legal! Pode baixar o pé, Cascão! Então vai passando pra cá! O Sansão não tá comigo! Tá na minha casa! Você ouviu, Cascão! Vai buscar! Mas tudo eu! Não discuta! Lembra da foto, hein? Hum! É, Mônica! Parece que está começando uma nova ela! Devia ter pensado nisso antes! Com o cheilhinho do Cascão, ninguém me segura! Ah! Falando nele? Como tá demolando? Tô aqui! E já peguei o coelhinho! Legal! Tô louco pra dar uns nós nele! Ah! 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 Calminha aí! Acontece que na volta eu passei na sua casa! E olha o que eu achei lá! As fotos! Olha só! Eu rasgo tudo! E quem vai dar nós no Sansão? Sou eu! Nada disso! Parado aí! Esqueceu do meu cheirinho? E daí? Esqueceu que eu tô de máscara? Ah! Já tô me sentindo com forças de novo! Olá! Posso entrar nessa briga? Ah! Belo cheiro infalível! Com qualquer pregadorzinho, a Mônica já se defende! Só podia ser ideia sua mesmo! É! O plano do cheiro não deu certo! Mas... Ei! Tô tendo outra ideia! E esta é infalível! Hehe! A Mônica vai ver só! Como não pensei nisso antes? Só vou precisar de um... Ajudante! Cascão! Volta aqui, Cascão! Esse é infalível! Não adianta se esconder em casa, Cascão! Eu vou... Meu cheirinho pode não ser infalível contra a Mônica! Mas é infalível contra planos infalíveis! Hehe! O coelhinho da Mônica! Dando uma manhã à sopa! Se eu fosse você, pensaria duas vezes antes de dar um nó nas orelhas dele! Quem disse isso? Será que tem fantasma por aqui? Não seja tolo! Esta história não é do penadinho! Sou eu! A sua sombra de dúvida! Sabe, Dona Sombra, você tem toda a lozão! Calma! Também não é assim! A Mônica pode não aparecer! É isso mesmo! Hehe! Agora se ela aparecer... Você não está ajudando em nada! E se você não conseguir pular? Olá! Eu caio na água! E daí? Daí que você pode pegar um resfriado! Tem razão! Melhor eu não pular! E vai ficar parado aí a vida toda? Pat! Eu avisei! Lauga do meu pé! Ora, mas por quê? Além disso, você pode sentir minha falta! Você precisa de um amigo! Me deixa em paz! Mas pra quê? Você precisa de uma razão! Eu não! Eu não quero sombra de dúvida comigo! Tem certeza? Não sinto segurança nas suas palavras! Hum! O que tentou fazer? Assertar você! Por que não pensou antes de fazer isso? Ah! Eu não aguento mais! Talvez aguente! Por que não tenta? Oh, não! A noite está chegando! Oh! Estou sumindo! Ela sumiu! Livre da sombra de dúvida! Ah! Ihhihihi! Mônica! Você vai me bater? Sem sombra de dúvida! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! ?! Então, assim você está ligando! Segura... Eu ela leve pra falar! Você vai me entender!